Olha só a determinação dos caras que mataram o rapaz dentro da UPA do Sabará. Na verdade, eles começaram a, vamos dizer assim, a matar o rapaz na rua. Aí o que aconteceu? O rapaz foi para a UPA. Eles foram lá para terminar o serviço. A vítima chegou baleada neste monza aqui, inclusive acabou batendo contra a parede da unidade de pronto atendimento à UPA aqui do Jardim Sabará. Segundo informações, dois homens e uma Titã Azul estavam acompanhando este veículo e efetuaram vários disparos contra ele. O homem acabou entrando aqui no pronto atendimento, mas morreu lá dentro da recepção. Vinha levando tiros no caminho, né? Vinha com o seu monza e, a princípio, uma moto veio disparando com arma de fogo o cidadão ali. Aí quando ele entrou na UPA ali, foi executado. A polícia tem informações já desses bandidos através das câmeras de segurança ou até de testemunhas que estavam passando por aqui. Tem as imagens nas câmeras, a gente vai buscar aí para solucionar futuramente. Já possui várias passagens. Conseguiram também levantar a placa do carro, que não está no nome dele. Através dessas informações, tentar aí fechar o círculo, saber o que é que aconteceu. Exatamente, estamos colhendo as informações aí para ir atrás e descobrir realmente o que aconteceu e solucionar isso. O senhor estava passando aqui pelo local. Quando viu toda a cena? Eu estava passando, o bolsa chegou em alta velocidade, o motorista pedindo socorro. Em seguida, chegou uma moto com dois indivíduos. Eu só escutei um estampido e a moto saiu em alta velocidade. É isso que eu vi. Esses homens, eles chegaram a entrar dentro aqui da unidade de pronto atendimento ou atrás da vítima? Bom, a vítima menor de idade, com várias passagens pela polícia, a gente sempre diz aqui, se você quer ser vida torta, vida louca, como se diz aí na linguagem do crime, você só saiba que a sua vida vai ser muito curta. Esse não atingiu os 18 anos e estava dirigindo por ali. Os caras foram lá para fazer o serviço. Agora, tem que prender esses dois porque um que dava problema foi para o cemitério, os nossos sentimentos da família, mas ele escolheu esse final. Sabia que corria esse risco. E agora é identificar os outros dois. Se forem maiores de idade, vão para a cadeia. Se não forem, vão ser apreendidos por algum tempo, mas logo estarão nas ruas novamente. Tem informações? Diz que denúncia 197 pelas blusas ali. Certamente alguém vai ligar para a polícia e vai denunciar.